Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas, espero que estejam todos bem, todos cuidados, todos protegidos. Hoje a gente vai conversar, a nossa conversa vai alemar aqui do JDD, antes de mais nada queria pedir para vocês lembrarem, nunca se esquecerem da importância de vocês darem like, se inscreverem nos canais, enfim, divulgarem esses programas, é isso que vai fazer crescer, não só a nossa audiência, mas a comunidade toda que está, enfim, se organizando de forma a divulgar o outro lado da moeda, que a imprensa oficial não divulga. Então, hoje a gente está indo lá para Aleimar, a gente está indo para a cidade de Aveiro conversar com o Laércio de Matos Ferreira, professor de gestão e inovação lá em Aveiro. Saravá Laércio, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, muito obrigado, é um prazer conversar com vocês. Obrigada, nós é que agradecemos a deferência e a sua disponibilidade. Laércio, o Brasil está atravessando já há algum tempo uma situação bastante complicada nas suas relações internacionais, até mesmo antes de Bolsonaro, com o golpe da Dilma, as relações do Brasil com o mundo começaram a ficar truncadas. A gente começou a, voltamos a nos sentir ali afastados dos centros de decisões. O Laércio faz parte da petição Solidariedade Internacional ao Povo Brasileiro, que é do Grupo Fibra. Queria que você falasse um pouquinho o que é essa petição, o que é essa solidariedade ao povo brasileiro, enfim, quais as ações que vocês articulam, como é que isso pode ajudar, não só os brasileiros na Europa, mas como que isso pode nos afetar aqui no Brasil? Está bem. Eu faço parte aqui de um grupo em Aveiro, que é o Coletivo Alvorada, que criou esse nome, adquiriu esse nome de um famoso coletivo mineiro de Minas Gerais. Então, o Coletivo Alvorada é um coletivo pequeno, de luta em Aveiro. Nossa preocupação, olha, nós não somos poucos em Aveiro. Eu não acredito. Faz mal, não faz mal. Pois, um. Então, conta para a gente aí. Bom, então, o Coletivo Alvorada foi uma experiência muito interessante. Eu estou em Aveiro há um ano, estou bastante desgostoso, estava muito mais desgostoso quando estava no Brasil, porque eu passei por um regime militar e eu estava começando a ver um movimento pior, não parecido, mas com uma estimativa pior. Então, nós viemos para cá, aproveitamos que os filhos estão por aqui e viemos para o pós-doutorado e encontramos um grupo de resistência em Aveiro, participamos de um movimento na Praça dos Arcos, aqui em Aveiro, um movimento com choro, com um grupo de chorinho brasileiro, e depois descobrimos que o Porto, Braga, Coimbra, Lisboa, estavam também organizados em coletivos, em coletivos. Esses coletivos construíram juntos a petição, a petição foi encaminhada para Madri, e a Renê, em Madri, capitaneou uma live em que eu participei junto com representantes dos outros coletivos daqui. Os jornais da Europa, eles são absolutamente taxativos com a situação e o que se pode esperar da situação no Brasil. nós temos no Brasil um desgoverno, eu não sei se se pode dizer que é mal intencionado e incompetente ou as duas coisas juntas. E eu acredito que seja isso, tá? Me espanta um tanto uma tendência nas pessoas a utilizar o termo polarização no Brasil. Não há uma polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda no Brasil, não há, certo? E esse discurso de polarização parece ser o principal buscador de uma chamada terceira via, que, na minha opinião, não seria mais do que uma direita moderada, uma direita liberal, certo? Na verdade, não existe uma polarização no Brasil, mas um dualismo. Existe um dualismo entre uma extrema-direita, um projeto de fascismo e toda uma população que está cada vez mais revoltada com esse projeto, certo? Coincidentemente, e para a alegria de todos os esquerdistas, quem tem essa capacidade hoje de aglutinar as pessoas em torno de uma corrente para vencer esse cenário perigoso é o nosso ex-presidente Lula. Lula desenvolveu uma capacidade de aglutinação e de argumentação que lhe fará vencedor em 2022, eu acredito que ainda no primeiro turno. Laércio, deixa eu te perguntar. Disso que você falou, nós aqui no Brasil, a gente tem pouca informação de como as coisas chegam na Europa. Obviamente, a gente tem a impressão, e fica muito no campo da impressão, de que está todo mundo sabendo o que está acontecendo por aqui, está todo mundo alinhado, a imprensa está alinhada com os horrores que estão acontecendo. Daí, quando o Bolsonaro esteve na ONU recentemente, que ele foi abrir a sessão da ONU, foi muito estranho a gente ver toda aquela... A situação da ONU recebê-lo, Nova York não querer recebê-lo, mas a ONU recebê-lo não vacinado, com aquele discurso negacionista, antivacina, enfim. Então, a gente fica sempre na dúvida, como é que o mundo está enxergando o que está acontecendo aqui? Se o mundo está entendendo exatamente a gravidade das coisas, porque a gente já teve ministro, ao som da cavalgada das valquírias, do Wagner, fazendo discurso nazista, literalmente nazista, fazendo trejeitos, enfim, no mesmo cenário. Ficando o discurso do Adolf Eichmann. É, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é jargão nazista, o nazismo usava. Agora, a questão da Prevent Senior, não sei se você sabe do convênio aqui, que, enfim, está sendo investigado pela CPI, os médicos tinham um lema que era lealdade e obediência, que é da SS nazista. Enfim, o mundo tem a dimensão, aí na Europa, pelo menos em Portugal, vocês têm a dimensão da gravidade do que está acontecendo aqui, do que está sendo gestado? Porque eu não acho que o Bolsonaro tenha nem poder internacional de causar um... Mas, hoje em dia, a gente nem duvida mais de nada. Vem um Trump aí por trás, com o Deep State todo apoiando, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, a gente, a princípio, ele não tem poder de articulação. Ele perdeu muitos interlocutores no mundo, perdeu em Israel, que era um interlocutor importante que ele tinha, ele perdeu, enfim, na Polônia, também perdeu interlocutores na Polônia, enfim, ele perdeu muitos... Mas ele ainda representa um perigo, porque ele propaga ideias nazistas. Eu não tenho outra palavra, desculpa, não dá para usar neologismo. É nazismo. Toda extrema-direita no mundo é preocupante. Mas, e aqui em Portugal, na Europa toda, as coisas são muito instantâneas. Eu fico sabendo notícias do Brasil, não é pela imprensa brasileira, é pelo diário de notícias, é pelo público, são pelos jornais daqui de Portugal. O Bolsonaro fez uma declaração, outro dia, de que Portugal estava enfrentando a sua quinta pior crise por conta da pandemia. E os jornais aqui em Portugal publicaram pouco depois. Publicaram e já emitiram suas opiniões. Eu vejo, eu assisto os jornais aqui e daqui a pouco entra, quase todo dia entra uma notícia do Brasil. Não é só aqui, mas no Le Monde, nos jornais espanhóis. Eu assisto aqui essas emissoras e todos estão ao tanto, como se diz em espanhol, todos estão ao mesmo tempo, estão acompanhando o que acontece no Brasil. E você acha que, ao mesmo tempo, existe uma reação a isso ou as pessoas, enfim, elas entendem que, como nós, como o Bolsonaro era entendido, ele era entendido aqui antes dele ser eleito, ele era um bufão. Ah, tá, ele está lá, ele é um perigo e tal, mas não, calma, não vai ser eleito, não tem... E o cara foi eleito. Então, assim, a minha preocupação é, a gente demorou anos para desenvolver uma política internacional que foi super elogiada, que foi por todo, por esquerda, por direitas, por conservadores, foi elogiada a política internacional criada no governo Lula, enfim, e depois no governo Dilma. E isso foi sendo destruído de tal maneira, a gente foi se desmoralizando de tal maneira, a gente criou conflitos, assim, na semana seguinte de que ele assumiu, e aí me fica a impressão, por que o mundo não reage? Porque o mundo também não reagiu imediatamente ao nazismo na década de 40. Então, é uma preocupação que a gente tem aqui, por que o mundo não reage? Por que, enfim, não se coloca o Bolsonaro no lugar dele? Enfim, o que acontece, na sua opinião, com o teu olhar aí do europeu, de morador da Europa? Essa pergunta... Eu acho que... É claro que eu estou pelo impeachment, como todo mundo, mas o caminho é inexorável, o caminho do Brasil é inexorável, não adianta, não tem mais o que fazer, certo? O Bolsonaro não vira o jogo eleitoral de maneira alguma mais, não tem como fazer. Então, acho que isso tem gerado nas pessoas, tem abaixado a preocupação das pessoas. Eu conheço, eu já vi comentários de líderes de direita que não querem aparecer do lado dele. Na verdade, ele se colocou como páreo do mundo, vários líderes de direita mesmo. já... Ele foi... Ele esteve no Chile, elogiando a ditadura chilena e o presidente Pinheira, que é de direita, rebateu, rebateu, achou aquilo uma ofensa ao povo chileno. Quer dizer, a própria direita reconhece que ele é um ser abjeto. E agora, a gente sabe que ele não é o gênio do problema, ele é um sintoma, porque isso é um problema global, que é o que você começou dizendo. A extrema direita, ela está semeada aí no mundo todo e ela está dando as caras. O que que se faz? Como é que a gente se articula? Eu sempre... Eu costumo dizer que eu estar aqui debatendo isso com você é uma forma, é um jeito de... É uma ação de que chegue nas pessoas e que as pessoas comecem a se perguntar certas coisas. Como é que elas... O que que elas podem fazer? Porque acaba também, Laércio, eu não sei aí na Europa, mas criando uma sensação de impotência. Eu mesmo, às vezes, falo, gente, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou sair na rua dando tiro? A situação cria uma sensação de impotência que paralisa as pessoas. Então, assim, como é que um coletivo de Aveiro, como é que vocês se organizam? O que que vocês fazem? Como é que vocês se articulam? Bom, eu... Como eu falei, Aveiro é uma cidade muito pequena, tem 80 mil habitantes só. E o coletivo... Fica pouca gente na praça. A música ajuda bastante. E eles falaram assim, nossa, mas nós somos tão poucos. Eu falei pra eles, olha, gente, 30 pessoas em Aveiro fazendo uma manifestação vista pelo Brasil. é muita gente. É muita gente. 30 aqui, são equivalentes a 30 mil no Brasil. Então, se nós aqui organizamos nosso coletivo... Agora, semana passada, no dia 2, o pessoal foi... o pessoal de Aveiro foi ao Porto. O Porto é uma cidade grande, lindíssima e tal. Então, o pessoal daqui foi pra lá. E os coletivos agora estão começando a conversar mais pra que as ações comecem a ser conjuntas. Então, a petição foi um começo disso. Então, se vamos todos a Lisboa e juntamos, acabamos juntando muita gente e fazemos um exemplo muito grande para os brasileiros. A gente aparece muito na mídia. Eu sei que, quando eu estava no Brasil, eu via como eram as manifestações fora do país. Então, nós aparecemos aqui como um povo com uma consciência política muito forte e como um grande exemplo. E esse exemplo tem aumentado. Tem aumentado bastante. Eu agora participo não só do coletivo aqui, mas dos outros, dos outros coletivos aqui. E todos os dias as pessoas estão falando, estão trocando informação, estão trocando motivação. Eu estava nesse evento e um jovem que estava lá falou assim, olha, eu estou sentindo uma tristeza muito grande na juventude. Nós, sabe, nós somos tristes. Eu falei, não, gente, nós não somos tristes. Nós somos revoltados. Tristes nós não vamos ser nunca. Porque, assiste uma manifestação da esquerda, você vai ver o quê? Vai ver música, vai ver alegria, vai ver o povo fazendo festa, você não vai ver violência. é isso que vai ter. Porque nosso povo é alegre. Nosso povo é alegre no Brasil, na Europa. Nosso povo sempre, sempre apoiou a diversidade. Nós somos um povo diverso. Nós não podemos ter preconceitos. E a cultura do Brasil é uma coisa que também contagia, não é, Laércio? A música, a dança. Contagia muito, bastante. são realmente passaportes para a interação. Laércio, a gente tem mais duas perguntas aqui. Uma delas, o que é o Grupo Fibra na Europa? Como é que, o que isso significa? Porque eu sei que o seu coletivo é ligado ao Grupo Fibra. Pois é, olha, eu não posso falar muito do Fibra, não. Eu participei de um evento agora, organizado pelo Fibra, Fibra, certo? Eu sei que é bastante forte e que todos esses coletivos estão ligados à Fibra, mas eu não conheço o Grupo. Seria uma irresponsabilidade se eu falasse qualquer coisa que eu não conheço. Mas eles fazem eventos que reúnem os vários coletivos? Como é que funciona isso? Sim, como esse evento do dia 2 de outubro, eu estive aqui, pelo coletivo de Aveiro, teve um representante do coletivo de Braga, do Porto, e duas pessoas de Lisboa. Sendo que a representante do Porto falou dentro da live, no meio da manifestação. E foi muito gostoso, foi muito bom. Claro. Em Lisboa, em Lisboa, a manifestação foi regada a maracatu, aqui em Aveiro, a Choro, e no Porto, não sei se o Porto ou Braga, que foi a samba. ou seja, é o nosso passaporte realmente para o mundo, que é a música, que é a linguagem universal. A gente está terminando, mas a gente ainda tem um tempinho, a gente tem dez minutinhos aqui. Então, antes de encerrar, eu vou passar a palavra a você. Já queria deixar aqui os agradecimentos da sua disponibilidade, de você estar aqui com o jogo de Dama JDD, dizer que a gente está de portas abertas, que quando vocês quiserem divulgar os eventos de vocês, vocês nos avisem, passem vídeos que vocês queiram que a gente passe aqui, enfim, a gente está aqui para isso. É nosso papel, é aumentar o volume, né, dos grupos de resistência. Mas a minha última pergunta é, qual a saída? Qual é o truque? É bem. Olha, eu acho que uma das maiores caças, né, que estão fazendo o Brasil é com relação ao pensamento. Já não é de agora que acadêmicos, né, são tratados de uma maneira, numa discriminação. a gente acabou de ver agora novamente cortes dentro da ciência e tecnologia no Brasil, pronunciamento de ministros, tá? Sim, eu ia falar que quando o rapaz lá de... o rapaz falou que eles estavam tristes, eu falei para ele, olha, eu sou de um tempo que a gente não podia nem falar que estava triste, certo? Quando eu estava na universidade, eu não podia falar, não podíamos nos encontrar três pessoas na rua. Agora nós podemos, tá? Então, tem coisas que nós podemos, nós podemos pensar, nós podemos manter o nosso pensamento crítico, nós podemos trocar ideias e nós podemos nos aproximar, aproveitar essa característica que nós temos de ser um povo carinhoso e ser um povo hospitaleiro, amigo e nos abraçarmos e nos unirmos cada vez mais, certo? A saída está em compartilhar informações, compartilhar motivações, valorizar cada vez mais as pessoas, né? Nós estamos vendo uma sociedade ou um núcleo da sociedade atacando o que eles chamam de minorias, que não são minorias, né? Nós não temos nós não temos uma cor definida, nós não temos uma orientação sexual definida, nós não temos, nós somos tudo, nós somos uma entidade sistêmica, todos nós, nós somos complexos e nós temos que continuar a sermos complexos. então, quanto mais juntos estivermos, mais evitaremos as divisões, protegendo aqueles que estão conosco e que são mais vulneráveis, são mais suscetíveis. Eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa pensar, falar e carinhar. Bonito isso, e é bom que se lembre que isso não é só poesia, né, Laércio? Não, não é só poesia. O carinho não é só manifestação de afeto, o carinho, na verdade, é estarmos juntos, né? O carinho é dar a mão e falar assim, eu estou do seu lado. Estamos juntos, né? Isso, esse é o carinho. Laércio, eu queria muito... Um aperto de mão é uma das formas de carinho mais intensas que existe. Desculpe. Não, imagina, eu ia te agradecer, mas aí você soltou essa frase lindíssima e eu queria muito te agradecer por você estar aqui novamente. Obrigado pelas pessoas que nos acompanharam nesse vídeo. Esse é o jogo de Dama JDD, esse é o professor Laércio Matos, é Laércio de Matos ou Laércio de Matos Ferreira? Enfim. Laércio de Matos Ferreira. Laércio de Matos Ferreira. Enfim, queria te agradecer, convidar para você voltar quando você quiser. As portas estão abertas. Professor de gestão e inovação, a gente precisa muito de gestores e de gente com cabeça para a inovação, que foi, que é o que, né, está sendo cortado nesse governo exatamente agora, né? Nós temos muito, eles estão chegando aqui na Europa toda semana, está chegando o cérebro do Brasil aqui. É, sim, a gente está perdendo os grandes cérebros e é preciso que eles sejam acolhidos, seja onde for, para que possam voltar com força total na hora que a gente conseguir realmente resgatar a nossa cidadania, a nossa soberania. Agradeço a você que acompanhou o Jogo de Dama JDD, muito obrigada, não deixe de assinar o nosso canal Jogo de Dama JDD, nós e os canais parceiros, a gente tem muitos canais parceiros, a Cotter TV, o Critica Brasil, Inteligência Acima da Mídia, Favela Não Se Cala, Blog da Dilma, enfim, todos esses canais são muito importantes que você assine, se torne membro, contribua com o que puder. Nós aqui temos nosso PIX, quem quiser ajudar e puder, nosso PIX é o 129.307.188-97. Laércio, a última palavra é sua. Olha, venham conhecer a nossa cidadezinha linda aqui em Aveiro, venham ouvir o nosso choro, brasileiros que estão em Portugal, gente, aqui o choro é de esquerda, venham para cá, venham aqui, e assim, qualquer dia o bem-vindo me encontra e briga comigo. Mas a frase dele, ninguém solta a mão de ninguém, é a frase mais importante, gente, as pessoas precisam do nosso apoio, vamos todos de mão dadas, e a nossa corrente é muito forte, será cada vez mais forte. tomara, Deus te ouça, estamos aqui juntos, ninguém solta a mão de ninguém na medida do possível, e se alguém soltar, a gente vai lá e cata. Tá bom? Isso mesmo. Obrigada, viu, Laércio? Até a próxima. Certo. Namastê. Tchau. Namastê. Tchau. 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 Tchau.